Olá, bem-vindos ao canal. O meu nome é Fátima e vou mostrar-vos a minha opinião em relação ao livro Nenhum Olhar, de José Luís Peixoto. Este livro foi a minha estreia com o autor e é uma estreia um bocado difícil de fazer um vídeo de opinião em relação a esta obra, porque não existe aqui um piavô enredo que eu vos possa falar, que me permita referenciar esta obra ao ponto de vos fazer querer ler piavô enredo. Esta obra é uma obra que, por mais que a leia e releia, acho que vou encontrar sempre nela algo diferente para falar. Este é um livro que tem aqui uma mística muito enfadada em relação aos personagens. O livro está dividido em duas partes. Temos uma primeira parte que é relacionada com o livro 1, pelo menos é assim que o autor dá o nome ao capítulo, e depois temos uma segunda parte que é relacionada com o livro 2, que é assim que também o autor dá o nome desse capítulo. Neste primeiro capítulo, no livro 1, nós temos aqui um meio rural que é retratado com umas personagens que todas elas têm aqui uma característica em comum entre elas. Todas elas estão enfadadas. No sentido de terem o destino traçado de... Nós quando começámos a conhecê-las, temos a percepção de que o destino delas está traçado de forma a que vão acabar... Não vão acabar lá muito bem. Que a vida delas, parece que por mais que elas tentem sair daquela onda de negatividade e de... Do destino que lhe está ali a massacrar, que ainda se embrenham mais dentro de... Dentro disso, dentro daquilo que é o próprio destino, a conclusão de cada vida, de cada personagem. E num segundo livro, num segundo volume, nós temos o mesmo meio rural, mas com outras personagens aqui retratadas que acabam por ser descendentes diretos das primeiras personagens que nós temos retratadas no início do livro. E também elas a viverem situações semelhantes, mesmo tendo passado aqui bastantes anos e após a morte das primeiras personagens que encontramos aqui no livro. Este livro tem aqui uma carga melancómica muito grande e... É um livro que não poderemos querer ler num momento em que... Em que estejamos mais tristes, mais deprimidos, porque é um livro que tem uma carga... Uma carga de sentimento negativa associada muito grande e... Claro que isto também é transmitido para nós leitores quando pegámos na obra. Eu gostei muito do livro, porque eu acho que é um livro que tem aqui... A primeira escrita de José Luis Peixoto, que era algo que eu tinha aqui muita curiosidade e que não conhecia, agradou-me imenso. Mas todo o livro está muito associado a esta carga negativa, a este sentimento de... Eu acho que a palavra mais correta é o enfadado. É sentir que cada personagem está tão martirizada aqui, está tão condicionada com o destino da sua própria vida, que é difícil de sair desse enredo, dessa espiral de negatividade e é um livro que nos transmite também isso. As personagens que nós temos aqui têm elas todas aqui umas características diferentes, que também nos levam a fazer ter este sentimento de empatia e de cuidado com elas. Nós sentimos aqui também, por vezes, com algumas delas... Temos aquele sentimento de pena, se bem que esta palavra de sentimento de pena não deve nunca ser referido, mas é real. Nós sentimos pena de algumas personagens que nós temos aqui também, daquilo que elas vão vivendo, da tristeza que lhes está inerente, da tristeza que lhes acompanha. Nós vamos ter muito este sentimento ao longo do livro. E devido também a este sentimento todo mais pesado, associado ao livro, acho que é um livro que precisa daqui de algum tempo para ser oído, digerido e a interpretação que cada leitor irá ter desta obra será extremamente diferente. É um livro aqui um bocadinho cru, também no relato daquilo que são as vivências de cada personagem. Temos aqui os gêmeos siameses que vivem aqui também uma vida ligada entre eles, desde o nascimento até a morte e também com esta ligação física entre eles, física e emocional entre eles, que está também ela aqui ligada também pela tragédia, não é? Porque nós nunca queremos que, mesmo sendo gêmeos, que estejam aqui unidos fisicamente e que vivam a vida tão ligada com aquilo que eles têm aqui. claro, depois o destino deles também nos magoou um bocado aqui a ser ruído. Como este gêmeos siameses, temos aqui outros personagens que nos vão aqui chocar um bocadinho e mexer aqui um bocadinho também com as nossas entranhas. Acho que é um livro que nos mexe muito aqui com os nossos sentimentos e é como eu digo, acho que é um livro que, por muito que eu venha aqui falar dele, acho que quem já ouviu irá ter também aqui uma percepção diferente daquilo que são as vivências de cada personagem aqui do livro. Mesmo numa próxima releitura irei encontrar aqui algo neste livro que não tinha visto, não tinha sentido numa primeira leitura. Tive também a oportunidade de discutir este livro com uma seguidora do Instagram e também ela ficou com a mesma sensação que eu, que é um livro que, por mais que falemos dele, encontramos e temos uma percepção diferente em relação àquilo que está aqui descrito, àquilo que é esta obra. A nossa percepção desta obra vai mudando também com o nosso estado de espírito, com a nossa dedicação à obra. É um livro diferente, com uma escrita diferente, com um enredo diferente. Não existe aqui um enredo que nos cativa a ler. Eu acho que nós não vamos ver este livro nenhum olhar pelo enredo em si. Vamos ver mesmo pela experiência de leitura que o autor nos proporciona com esta obra. Gostei mesmo muito daquilo que encontrei neste livro. Tenho aqui outras obras do autor para ler e vou aqui com muitas expectativas também para elas, mas é um livro pesado, um livro denso que me obriga também aqui a dar alguma pausa na escrita do José Luiz Peixoto, porque é um livro que também exige muito de nós leitores. Digam aqui nos comentários se vocês já leram este livro ou se fazem gostões de o ler. Não se esqueçam de deixar ficar no like no conteúdo deste vídeo, subscrevam o canal enquanto nós nos encontrarmos num próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras. Tchau! E aí E aí E aí